E aí galerinha, firmeza M2Gamer de volta com mais um vídeo pra vocês, topzera como sempre E galera, hoje não será nenhum vídeo de gameplay, nem de informações sobre o COD e de nenhum jogo E sim, eu irei mostrar pra vocês aqui a minha nova aquisição aqui que eu fiz para o canal, tá? Eu troquei o meu Samsung Galaxy S10 por um Asus ROG Phone 2 Sim pessoal, eu me desfis lá do meu querido e amado Samsung S10 e fiz a aquisição do Asus ROG Phone 2, tá? E então eu vou estar mostrando pra vocês aqui o celular, não vai ser bem um unboxing Porque eu já abri ontem o celular, já mexia, já tá cheio de marca de dedo, já mexi, cutuquei, fiz um monte de coisa Joguei, fiz aqui um monte de coisa, então não vai ser bem um unboxing, vai ser sim Mas na minha opinião, se o celular é bom ou não, tá? O que acontece pessoal, bora lá, o que que me mais chamou atenção nesse celular aqui? Por que que eu quis comprar esse celular? Existem vários celulares de games aí, o Black Shark 2, agora tem o Black Shark 2 Pro O Nuber Red Magic, agora tem o Nuber Red Magic S também, que é tudo com o Snapdragon 855 Plus E existe também outros celulares aí agora com o Snapdragon 855 Plus O que que me chamou atenção nesse aqui foi a tela de 120 Hz de frequência Então alguns jogos mobile que estão chegando aí, já estão liberando os 120 FPS pra você jogar E galera, eu testei o PUBG Mobile, depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, PUBG Mobile chinês, Game for Peace E meu amigo, é muita diferença a taxa de frequência, o FPS 120, cara É muito, o jogo fica muito fluido Infelizmente não vai ter como vocês perceberem, porque só quem tá vendo a tela do celular aqui vai sentir a diferença Porque o YouTube não deixa você postar nada em 120 FPS e nem todo mundo tem uma tela de 120 FPS Mas cara, o jogo fica muito rápido demais, tá? Bora lá pessoal, vou mostrar aqui pra vocês o telefone Tá, mas eu vou mostrar primeiro aqui a parte física dele, beleza? E depois eu mostro a parte interna, aí eu já boto a tela pra capturar aí pra vocês, beleza? Então pessoal, a versão que eu comprei é a versão, deixa eu ver aqui Opa, 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 a versão Tencent Games, tá? Ó, a versão Tencent Games Olha como que ele é, tudo bonitão, o acabamento, tudo da hora, tá? Ele tem uma tela de 6.49, cara, polegadas, é uma tela gigantesca Eu fiquei, quando eu vi ele na minha mão, eu fiquei impressionado Tô olhando aqui pra tela, ó Cara, eu fiquei impressionado com a tela de celular, é muito grande, tá? Um som também, espetacular, um absurdo, tá? Snapdragon 855, é... Plus, muito potente, muito da hora Tem um modo também aqui, o modo game, que você ativa aqui, ó Depois eu mostro pra vocês também, tá? Tem como você ligar o LED lá atrás Ó, deixa eu botar aqui um LEDzinho pra vocês verem lá atrás, ó Tem como você ativar o LEDzinho dele lá atrás, tá? Aqui, deixa eu ativar aqui e aceitar Tem como você criar aqui, ó Ó, como é que ele fica lá, aceso, ó Ó lá Que da hora, mano Ele fica mudando aqui a coisinha É como fazer um monte de coisa aqui nele, bem da hora Mas isso aqui puxa uma bateria do caraca, velho Vou desligar aqui E aqui você ativa o modo game, tá? Se você apertar aqui, ele dá um overclock no processador Ele vai lá no talo, fica boladão, sinistro Então, pessoal, agora é o seguinte Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ah, esqueci de falar Ele é 8GB de memória, tá? Com 128GB de armazenamento Pra mim, tá o suficiente Pra fazer várias coisas Caso eu queira outra coisa Eu boto um OTGzinho aqui Um cabo com USB E faço a... Mudo os arquivos Faço as coisas com ele, tá? Mas é muito bom Câmera, não vou falar muito É 48MP, tá? Filme 4K Aqui o foco é... Jogar Ah, outra coisa Depois eu mostro pra vocês também aqui Eu vou colocar o cabo E vou gravar a tela dele pra vocês, tá? Eu não achei ele pesado A bateria de 6.000mAh 6.000mAh, perdão É muita coisa, bicho É parrudo demais, tá? Aguenta o tempo, ó Muito bonito Tá com cheio de marca de mão Como aquele bilho, ó Porque tô segurando ele, ó Beleza? Cheio de marca de mão E agora eu vou gravar a tela dele Já volto, beleza? 2.000 anos depois Bom, galera Agora eu estou aqui com a tela do celular, tá? Estou capturando a tela do aparelho E vou mostrar pra vocês algumas coisas Que tem aqui no celular também Beleza? É... Eu esqueci de falar também Ele tem uma entrada, tá? E quando eu viro o celular assim, ó A entrada lateral, tá? Então é mais fácil pra eu jogar Então eu fico nessa posição aqui E o cabo fica pra baixo Beleza? Muito bom Isso ajuda bastante a quem joga Tranquilo? Outra coisa aqui É esse modo aqui O modo de performance dele Tá? Ele monitora bastante coisas do celular Temperatura É... O desempenho O FPS A CPU A GPU Então várias coisas Tem também aqui A parte de profile dos games Eu posso personalizar o jogo Deixar da maneira que eu quero É... Se ele já vai entrar direto No alta performance Média ou baixa performance É... Posso mexer em bastante coisa Aqui no jogo também Tem a questão do LED também Que eu mostrei pra vocês lá, né? O LED já acende Aqui é do... Do cooler também Tem como configurar o cooler O Air Triggers também Que são os Joy Chicks Que eu não tenho Joy Chicks Joy Chicks não veio Também tem como você configurar Bastante coisa aqui Nessa parte De desempenho do celular Tranquilo? Outra coisa também É muito da hora Tá? É... Configurações Já tô até usando aqui Tá? Vamos em configurações Vamos em... Display E vamos lá No Refresh Rate Beleza? Aqui eu posso mudar A minha frequência da tela Então no momento Eu estou usando O 120 FPS Tá? Eu posso colocar 90 Posso colocar 60 Infelizmente não tem como vocês verem Como eu falei, né? Lá no começo do vídeo, tá? Só quem tá mexendo aqui Porque o YouTube não tem... Ele não carrega vídeo De 120 FPS, tá? Mas, cara A diferença é visível demais Muito visível É... Não sei se eu falei Vou repetir de novo, tá? É... Essa versão aqui É a versão de 8 GB Com 128... Né... Gigas de armazenamento também É... E a ROM dele é a ROM Não é a global É a ROM chinesa Mas mesmo assim Eu consegui instalar Todos os aplicativos aqui Estou instalando Estou usando Ele é em inglês, tá? Então tem bastante coisa aqui Que eu já instalei Ainda vou instalar mais coisas Funciona normalmente Tá? Já instalei teclado português Instalei bastante coisa Mas não tem problema algum Tá rodando de boa Vários jogos Tranquilo? Então pessoal Eu vou gravar depois Uma gameplay Do PUBG Mobile Com 120 FPS Ah, tem como aqui Mudar o layout também Calma aí Mudar aqui Temas Eu vou aqui Em temas E eu posso deixar também Esse aqui Temazinho também Branco é bem da hora Tá? Ó Mudar aqui o tema Pra vocês Aí ó Bem bacana o tema Cara E a velocidade da tela É muito rápido Pessoal É muito rápido Mesmo O som é absurdo O som é cabuloso Demais Tá? O som é alto É... Cara Ele é muito bom Também tem um esqueminha aqui Ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Vou entrar no jogo aqui E vou mostrar pra vocês Ó Tá vendo? Tem as configurações aqui ó Você entra Já aparece logo Nas configurações Eu tô no lobby ainda Do jogo? Do mapa? Ah Já morreu já Já foi Ó Tá vendo? 120 FPS Eu baixar aqui Que tá com problema anual Depois eu vejo isso Ó Tá com 120 FPS ó Mas vocês não vão conseguir ver aí Na tela de vocês tá? Depois eu dou um videozinho melhor Pra vocês verem com mais facilidade Pra você entender A mecânica Ó Vocês vão ver aqui ó Ele monitora tudo FPS Tudinho ó Tá vendo? Ele monitora tudo ó Temperatura, FPS Tudo dele já Tudo dele Tem como você configurar aqui Os botãozinhos tá? Se você botar aqui pro lado Tem as configurações aqui ó De jogo Tem como você Colocar os joystick Colocar pra você atirar aqui em cima Tem dois sensores aqui ó Eu posso botar pra atirar aqui em cima também Tá? Tem bastante coisa pra você Né? Vou botar pra tela aqui mais claro Ó Ele trabalha em cima disso aqui É muito bacana ó Deixa mais claro pra mim Cara é muito bonito Tá muito bonito mesmo Muito da hora Ó Ele não vai marcar o CD 120 porque acho que eu tô gravando aqui Tá liberado ó Deu ok Ó Ele vai marcar porque eu acho que eu tô gravando a tela Mas depois eu vou ver um jeitinho aqui pra mostrar pra vocês Tá liberado pra mim aqui o 120 Vou botar o 90 Você vai liberar o 90 Também não liberou o 90 Ele tá travado no 60 Mas depois eu vou gravar direitinho Aí eu coloco o 120 pra vocês verem ó Que é muito fluido Vê Cê é louco Muito fluido Muito fluido mesmo Ó Muito fluido mesmo tá Então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o celular Eu Minha opinião Cara Isso aqui é uma máquina E quem tiver oportunidade Quem tiver condições De comprar um É um ótimo celular O que me chamou a atenção Foi a tela Principalmente a tela 120Hz Que eu posso jogar o jogo com 120fps E também Esse modo de você conseguir capturar A imagem aqui Capturar as coisas Carregar O celular também ó Com ele Virado de lado Então não te atrapalha de maneira alguma Você jogar tá Você pode ligar as coisas aqui De boa tranquilamente Beleza Então no marco Ficando por aqui Forte abraço Se curtiu o vídeo Não se esqueça de deixar o like E também se inscrever no canal Do Minas Games Vamos junto Valeu Falou a nós Até a próxima